Música Mocir, eu vou começar te fazendo uma pergunta mais geral, assim, eu queria que você fizesse um panorama desse ano, assim, que balanço que você faz da diretoria sociocultural esse ano na FENAI? Esse ano foi um ano bem desafiador com esse novo governo, mas a gente conseguiu, em todas as áreas da FENAI, acho que a gente conseguiu avanços significativos, né, na diretoria sociocultural especificamente, a gente teve um talento com vários recordes, 1.300 pessoas se inscreveram nas mais diversas obras, quase 2.700 obras inscritas e um recorde extraordinário no voto popular, mais de 89 mil votos populares, a gente que saiu lá de um momento que a gente tinha 500 votos populares no Música FENAI, a gente chegar a 89 mil é um crescimento bem significativo, né. O que a gente quer, a gente pretendeu com isso, era não aprisionar a obra dentro do festival, a gente queria jogar para o mundo, e ao conseguir esses 89 mil votos populares, a gente atingiu esse objetivo. Os engajados na divulgação das obras também tiveram a oportunidade de estar aqui assistindo a grande final do Talentos. O Eu Faço Cultura, a gente conseguiu também alguns avanços, a gente tem mantido o volume de captação, né, nós conseguimos fazer, entregar muitas bibliotecas, né, já passaram de 30 mil livros que nós distribuímos através do Eu Faço Cultura, fizemos diversos incentivos à sessão azul, que foram sessões de cinema voltadas para autista. Essas sessões de cinema, antes da gente incentivar, tinha 30, 40 pessoas que pagavam para ter uma sala exclusiva para os seus familiares autistas poderem assistir um filme no cinema. E hoje a gente faz diversas sessões por mês, em vários lugares do Brasil, e todos com sala voltada, e absolutamente gratuita, né. A gente, desde o ano passado, que a gente conseguiu também introduzir, além das pessoas com autismo, né, todas as pessoas com deficiências e idosos também no programa. Sem contar a campanha de associação, que nós tínhamos aí nas campanhas anteriores recordes de 400 associações, a gente já estava com mais de 3.800 associações através da plataforma que foi criada para essa finalidade, né. Então, isso também mostra que a gente está conseguindo. E a gente espera conseguir muito mais. No momento em que a nossa empresa está seriamente ameaçada, eu acho que mais do que nunca é importante ninguém soltar a mão de ninguém. E a FENAI quer ser esse elo, junto com as APCEFs, esse elo de união da mão de todos os trabalhadores da Caixa, de todos os trabalhadores do Brasil, para que a gente consiga manter a Caixa pública como ela é, para todos os brasileiros, fazendo todo o seu papel social, de ser o principal instrumento de transferência das políticas públicas do governo federal, né. E a administração da Caixa precisa entender isso, que a gente quer a Caixa de todos os brasileiros, e que ela é 100% pública, e que ela é forte como desde o seu nascimento, como foi desde o seu nascimento. Qual que é a importância da cultura nesse processo de resistência a essa situação que a Caixa vive hoje? E como que esses eventos, como o Talentos, podem ajudar nesse engajamento dos empregados da Caixa? Antes de mais nada, é bom entender que, às vezes, as pessoas pensam que cultura, lazer, são atividades supérfluas. E não são, né. Eu até costumo dizer, se a Caixa disponibilizasse os dados dela, e a gente fizesse um recorte das pessoas que participam dos talentos, que participam dos jogos, das atividades que nós promovemos na FENAI, junto com as APCEFs, eu tenho toda a convicção, toda a certeza, de que a gente teria como resultado disso a revelação de que o grau de absenteísmo, de ausência ao trabalho e a melhoria da produtividade dessas pessoas, certamente elas demonstravam que isso é um fator importante. Então, a gente tem que desmistificar essa questão da cultura, do lazer, como questões supérfluas. É uma necessidade primordial do ser humano. Programas como Eu Faço Cultura, que a gente tenta exatamente democratizar o acesso à cultura. Nós temos o orgulho de dizer que Eu Faço Cultura é o maior programa incentivado por pessoas físicas no Brasil. No Brasil existiam em torno de 3.700 pessoas físicas que doavam para a cultura. Nós começamos a fazer isso em 2010, se chegou a 18 mil pessoas doando para a cultura. Dessas, quase 14 mil eram empregados da Caixa através do Eu Faço Cultura. E a gente pôde levar a cultura para onde ninguém queria levar. A gente precisa ter essa consciência de que a cultura tem esse papel. É por isso que nós acreditamos que, independente de bandeira de qualquer governo que parte, o incentivo à cultura é primordial. A gente precisa ter esse papel.